Olá a todos, muito boa tarde e bem-vindos ao nosso workshop de hoje aqui na Lovar Merlan. Eu sou a Joana e, como sabem, este é o último workshop desta nossa primeira temporada e por isso quisemos acabar em grande com o tema do restaurante, porque sabemos que é um tema que apela a muitos de vocês e porque é muito provável que no final destes 45 minutos vocês se sintam invadidos de uma vontade imensa de pegar no móvel da vossa avó, o que é ótimo, porque assim nós podemos interferir estes descansados porque sabemos que vocês estão bem entretidos. Mas não é só por isso que acabamos em grande, é sobretudo por causa da nossa convidada de hoje. Ela é uma pessoa muito querida da nossa comunidade, eu já tive o privilégio de trabalhar com ela, é uma autodidata 100%, é a imagem perfeita do Do It Yourself, uma força da natureza, é a nossa Isabel. É boinho! Olá Isabel! Bem-vinda de volta! Obrigada por teres aceito o nosso convite, por estares aqui hoje. Estou toda bebada com tanto de legio. Muito obrigada. Já sabes que nós já tínhamos imensas saudades tuas, ainda bem que surgiu esta oportunidade para estarmos aqui contigo outra vez. Então, temos aqui uma bancada cheia de coisas e hoje vamos falar sobre restauro de móveis clássicos. É importante esclarecer se calhar isto para os clientes, que aquilo que vamos falar hoje não é de pintura decorativa, são coisas diferentes, não é? Vamos falar de restaurar um móvel clássico. Temos aqui o exemplo, trouxemos um cadeirão que foi restaurado, temos deste lado, o velho e o restaurado. É sobre isto que vamos falar hoje, correto? Ok. Isabel, vamos começar. Bom, eu costumo fazer estes workshops, como já deve-se ter preparado, começando por explicar às pessoas como é que os móveis são normalmente elaborados. Porque se a pessoa souber como é que o seu móvel foi começado e finalizado, é mais fácil perceber os defeitos e os problemas que vai ter que corrigir e as várias fases em que deve entrar em ação. Por isso, eu faço normalmente o workshop, começando por explicar como é que no móvel que está em cru, novo, como é que se a pessoa mandou fazer, etc., como é que se percebe. Portanto, a madeira vem em cru, à partida vem bem acabada, mas se não vier, deverá ser lixada de maneira a que toda a fibra fique amaciada. Penteada. Penteada. Depois, se não queremos a cor original da madeira, vamos ter que a tingir e por isso vamos usar uma tinta, ou seja, aquilo que é mais ou menos um tingimento, como no tecido. São produtos... Uma tinta que se chama tinta para madeira, mas não é como uma tinta curativa. Sim, a gente normalmente tem o costume de chamar tintas... Não, mas está correto o termo, é tinta de madeira, mas as pessoas confundem com uma tinta de cor. Exato. Mas neste caso, ela tem cor, mas é um tingimento. É um produto que é superfino, que penetra como uma mancha, como água na madeira e que vai trazer à madeira a cor. Exato. Existem várias cores? Existem várias cores. Portanto, muitas das vezes, e eu costumo dizer isto quando a gente quer igualar um móvel, imaginas que compras um móvel em cru para fazer pandan com o que tens lá em casa, já tens a cor desse móvel, portanto, vais tentar escolher uma cor comprada, próxima, mas que às vezes o que tu é na lata não é exatamente aquilo que a gente precisa. Portanto, às vezes tem que se comprar dois tons para fazer, fazer um ensaio na parte de trás do móvel, nas costas, etc. E isto que tens na mão é o quê? Isto que tenho na mão e que, entretanto, não consigo encontrar e enfiar dentro do saco, é o que se chama uma boneca de algodão, que é um desperdício que para trabalhar em móveis escressorados, para este tipo de trabalho, tem que ser, claro, branco. Não pode ser daquilo que se compra às cores porque depois os produtos baralham-se com a cor do tecido e acabam por estragar a obra. Portanto, nós temos umas levitas, não existem, não estão cá, não faz mal, eu vou ter cuidado, eu vou ter cuidado. Eu sei que tu tens muito cuidado com as escrituras, mas, portanto, podemos aplicar com a boneca ou com o pincel, não é? Portanto, agora, a diferença está, se nós aplicarmos com o pincel e eu vou usar, tens aí um pequenino, vou usar o pincel para se ver a diferença, mas eu já vou tirar. Portanto, se nós pintarmos, formos tingir a madeira com o pincel, nós passamos o pincel, é sempre no sentido do veio da madeira que se faz, com o pincel, nós passamos e, repara, quando nós utilizamos o pincel, assim que o poisamos, ele larga uma quantidade de pincel. A diferença entre pintar com o pincel ou com a trincha, neste caso é mais com uma trincha, para não desojar a mesa, e a diferença entre pintar com uma boneca é abismal, porque se a pessoa não está muito calhada a mexer neste tipo de material, é mais fácil espalhar com uma boneca do que com o pincel, e normalmente fica sempre mais claro, a não ser que a pessoa isso sope muito. Portanto, o esquema com a boneca é primeiro em movimentos circulares e depois, imediatamente, fazer sempre no sentido do veio para espalhar essa marca que ficou de um movimento circular. É assim que se aplica os tingimentos às tintas. Depois disto aplicado e depois disto seco, tu saberás o que é que vais fazer com isso. Quantas vezes? Uma vez? É o suficiente? Vamos deixar secar. Depois de aplicar, vamos deixar secar. A cor que ficar, pode ser, se a cor ficar muito escura, por exemplo, imagina que esta cor que está aqui inicial, era mais isto que tu querias, portanto, quando ela secar, vai ficar à mesma diferente. Para esbater esta, além de fazer uma operação que é necessária e fazer sempre, que é com a palha de aço fininha, que é a 000, que é aquela que faz os maciamentos, os polimentos. Com uma palha de aço fininha, e não vou fazer aí porque está molhada, mas nós temos que, depois de dar o tingimento, e era a fase que eu ia falar a seguir, temos que amaciar a madeira porque ela fica iriçada, porque o líquido vai levantar as fibras que estão soltas. Depois de seca, a gente vai passar a palha de aço para amaciar e, se por acaso, ela ficar com um tom muito escuro, esta é a minha. Portanto, esta já tens aqui com o... Pronto, aqui te foste um amor, já me fizeste a preparação das espécies, portanto, temos aqui o caso, ela já seca, portanto, para amaciar, a gente passa, ou de leve, com a palha de aço. E vão reparar que ela vai ficando ligeiramente mais clara. E, portanto, quando ela estiver macia, macia, nós podemos fazer o acabamento em cima. Agora, se ele, por acaso, achar aquela que ficou muito escura, a madeira está muito escura em relação ao que eu queria, nós podemos intensificar a força, e o número de vezes que se passa no mesmo sítio, não é lixa, tem que ser sempre com palha de aço. A lixa te tira demasiado, é isso? A lixa te tira demasiado e não abraça os veios, porque há sempre um veio que está mais altinho do que o outro lado, e se for com a lixa, ela fica ali um risco branco. A quantidade de vezes que passas e a intensidade que passas vai dar para também aclarar o tom. Nesta fase, temos o móvel já atingido, agora temos vários passos que podemos fazer aqui. Dá para ver bem aqui, lá em casa não consegue, mas sentes, aqui é super áspero, e aqui está muito mais macio. E aqui está muito macio. Pronto. Agora, depois de termos chegado a esta fase, a gente pode querer fazer já o acabamento. E o acabamento para isto, normalmente, nos móveis tradicionais, tens a cera ou tens o verniz. Em relação ao verniz, já vamos falar dos variados tipos de verniz que a gente tem agora. Os tradicionais tinham, muitas das vezes, um verniz muito frágil, porque os vernizes antigos eram mesmo muito frágeis. A gente sabe, em casa dos avós, eu passava uma coisinha, a avó estava aflita, porque ficava logo a lascar e arriscar. Portanto, a cera, podes pôr-lhe ou o verniz, ou podes-lhe pôr um tapa-poros e a cera por cima, ou só a cera. Portanto, isto agora fica ao gosto. Porquê? Nós podemos dar aqui a cera para fazer um aspecto em cera, a gente adora cera. Mas a cera, por muito boas que as resinas sejam, e as resinas já têm um pouco de impermeabilizante e de fechar o rótulo, nunca são estancos à água. Portanto, se tu tiveres um copo com gelo, pois há daqui, ele vai-te ficar aqui uma mancha, porque a cera não segura a água. Percebes? Portanto, para que isto fique mais tarde com a cera bonita e impermeável, tens que lhe dar por baixo um produto, ou um tapa-poros, pode ser um tapa-poros, ou pode ser um protetor. Um tapa-poros que lhe é... Nós temos aqui, temos aqui um tapa-poros, este caso é eco-uso, portanto, depois de dar o tapa-poros, ele vai secar, e depois convém, novamente, amaciar-lo. E perguntar se podias aplicar o tapa-poros. Só para o cliente ver, que ele é... Isto é uma dúvida que aparece muito, quando eu trabalhava na secção de pintura, as pessoas ficavam em choque quando viam estes produtos, porque pediram transparente, ele é branco. Ele parece branco, mas quando é aplicado, depois de secar, ele, aliás, na aplicação ainda parece esbranquiçado, mas depois de secar fica completamente translúcido. Um bocadinho a estragar a latinha toda. Se eu quiser escurecer mais, se eu der mais vezes o tangimento, eu consigo escurecer mais? Claro, claro, se por acaso, acontece muitas vezes quando a gente faz com a boneca, que a boneca leva um aporte de tinta muito pequeno, não sei que se ensope a boneca, mas isso os profissionais já estão mais preparados. Eu prefiro sempre repetir a dose, do que fazer ao contrário, porque se tu fores dando mais de mãos, vais intensificando a cor, mas é uma proteção, porque é mais fácil a gente usar do que estar a tirar do que lá está. Exatamente. E, portanto, depois de secar, então... E pode ser um acabamento, só o tapa-poros. Exatamente, pode ser só um acabamento. Mas eu, por acaso, gosto muito da cera, mas depois tem aqueles inconvenientes todos, que não se podem tornar líquido nenhum, nem o vaso de ramar, nem nada. Pois, tem uma resistência. Se tu deres a cera em cima disto, vai ficar um acabamento com aspecto de cera, mas nem se vai notar que tem tapa-poros por baixo, mas é uma proteção para a vida toda, porque evita, no futuro, teres outros trabalhos para retificar. Até é mais fácil no futuro, digo eu, não sei. Sim. Se quiseres promover essa cera, porque ela, ao fim de um tempo, envelhece e fica feia... E até mudar para um tom mais escuro, por exemplo. É mais fácil promover, se tiver o tapa-poros, do que se ela entranhar muito na madeira, porque depois para tirar é mais complicado. Exatamente, o pigmento da cera, depois para tirar lá de baixo, tens que fazer um esforço muito maior. Portanto, tens sempre essa hipótese. E o tapa-poros dá-te tudo, até porque tu podes escolher uma cera, por exemplo, que no fim achas que é muito clara e tendo o tapa-poros também podes pôr outra de mais escura por cima. Portanto, no futuro até, podes escolher o teu móvel. O ideal é sempre aplicar o tapa-poros. Não há nada de negativo ou de... Não. O ideal é mais um investimento que se faz, mas a longo prazo, mas depois vamos tapar isto para não haver aqui nenhuma desgraça de maior. Vais aplicar a cera nesta? Esta também já não é precisa. Hã? Vais aplicar a cera? Nesta não, nesta. Ah, vais aplicar aí? Ok. Pode ser? Esta que tu tens aqui é que tem. Podes aplicar deste lado? Aqui é de verniz. Dá-me aí. Dá-me aí. Pode ser. Ou esta. Primeiro aplicar a cera, mas... Tens que passar outra vez a landaço. Exatamente. Para os nossos clientes verem bem como é que se aplica. Vou já fechar esta que não é preciso. A landaço... Nós temos aqui já uma amostra depois do outro lado. A landaço também é sempre aplicada no sentido dos bens da madeira e é sempre aplicada para tirar as esperezas que vão sempre surgindo, porque cada vez que se aplica um líquido, ela acaba por... Agora, a cera, onde é que está a minha boneca de armadão? É tudo boneca, eu pôs no chão. E conseguiste enfiá-la toda cá dentro? Eu consegui. Sim. Assim, à bruta, mas consegui. Pronto. E nesta cozinha usa-se não? Neste caso... Hã? Basta só a boneca. Isto vem com a gase para... A gase para trabalhos, por exemplo, com verniz de boneca é impecável, porque se algum pelo eventual que saia desta boneca de algodão, porque há várias qualidades de boneca de algodão, se pusermos com a gase fica esse problema nosso. É, exatamente, para que algum pelo fique lá agarrado. Com a cera não é importante. Portanto, a cera que está aqui é clarinha, não é? Podia ter vindo uma escurinha. Esta é clarinha. E vamos aplicar a cera. Nas duas, espera aí que eu só tirei com... No lado do verniz. Tá. Vou ver aqui... Temos aqui uma questão, vou aproveitar enquanto faz isso. Pronto. De um lado temos o tingimento só, do outro lado temos o tingimento com o... Com o... O protetor tapa-poste. Com o tapa-poste, sim. E agora vamos aplicar a cera. Não tens uma cera escura? Não. Ah, tens aqui, olha, vê lá. Acho que essa é a escura. Ou não? Vê lá. É? Carvalho médio. Sim. É porque aqui se não se... Visualmente não se vê tanto. Não se vai ver grande coisa. A senhora colocou aqui uma questão. Sim. Queres ir abrindo aqui para eu ver a questão? Não é propriamente relacionado com o tema, mas vamos ver. Como posso tirar uma tinta que está por cima do bondex? Pintaram uma porta que tinha bondex e o senhor enganou-se se lhe tintou de branco. Como posso tirar a tinta branca de cima? Nós já vamos falar sobre isto, Ana. Daqui um bocadinho vamos falar sobre a decapagem. Neste caso vai ter que ser aquilo que vai fazer, mas um bocadinho mais à frente vamos responder, não é? É, vamos. Então não estamos agora aqui a... Se eu conseguir abrir a lata e não desista, não é? Com isto. Talvez... Tcharam! X! Gente jovem é outra coisa. Não, é que eu vou agirar. É que assim dá para ver... Dá para ver a diferença. Portanto, assim a vezes mais... Porque aquela era transparente e não... A aplicação da cera de patinar, ou da cera de antiquário, estas ceras são normalmente com cera da velha, etc. E são ceras que têm umas resinas. Mas ela deve ser aplicada de maneira a entranhar na própria madeira, portanto a gente aplica em movimentos circulares e depois acerta a mesma no sentido do veio. Existe esta cera de patinar e existe aquela líquida? Há líquida, que às vezes é mais fácil para a gente dar um aspecto renovado a um móvel que já tem as suas maleitas e está a precisar de brilho e está a precisar de ser hidratado, porque a líquida penetra mais. Esta fica mais aqui na superfície. A líquida penetra mais fundo. Eu, nos móveis novos, a fazer um móvel novo nunca uso a líquida. A líquida uso num móvel que já está a desidratar. Muito ressecada. Às vezes mesmo, antes de usar a outra, esta cera grossa, uso a líquida primeiro para ir mais fundo, para tornar o móvel mais saudável e depois é que passo à outra. Depois, na segunda de mão, já dou desta. Pronto. Temos o móvel encerado. Neste caso, como tem o tapa porche, quando secar, fica à prova de água. Portanto, é vantagem. Gastámos mais um produto, mas ficou muito mais curtinho. E as ceras existem em várias cores, não é? Sim. Quando é que as pessoas colhem a cor, de acordo com a cor que já está no móvel? Sim. Se a pessoa quiser escurecer o móvel além da cor que já está... Mas escurece muito a cera ou é...? Pode escurecer um bocado com uma cera, dois ou três pontos acima. Ok. Mas, mesmo que dê a própria cor, se o móvel é um móvel de serjeira e lhe der a cera de serjeira, ele fica um tom mais vivo sempre. Faz escurecer um bocadinho. Agora, a pessoa pode é querer escurecer com uma Nogueira ou não sei o quê, nunca conseguirá só chegar à Nogueira. Nunca fica a chegar à Nogueira. É isso que eu ia perguntar. Mas escurece um bocadinho. Sim. Mas não consegues, por exemplo, com a cera, tornar o móvel a carvalho claro, não vem guia a Nogueira ou a Nogueira, com a cera. Há outros produtos para isso? Exato. Só com a cera não. Quer dizer, terias que chegar à fase de se ele era de um outro tipo de cor, tirar o acabamento que lá estava e depois começar outra vez de princípio com o tingimento. Tanto com o tingimento. Ok. Pronto. Temos um móvel novo feito com cera. Era, aplicaste a cera e depois já está. Ah, depois temos que puxar o lustro. Essa é a parte mais chata. Pois é, mas não temos aqui nenhum exemplo. Ok, tens razão. É assim, temos aqui este exemplo de cera já seca. Sim, não tens nenhuma escova. Eu não tenho escova. Então é assim, para puxar o lustro. Para puxar o lustro a gente tem a hipótese de uma boa flanela, mas se nós exagerarmos na quantidade da cera vai ficar muito agarrado ao pano, vamos estar sempre a renovar o pano. Portanto, nós usamos uma escova. É mais fácil na primeira parte usar-se quando não há ainda brilho nenhum. Uma escova. Eu uso normalmente aquelas escovas de sapateiro, desde que não sejam cerdas pretas, não sejam aquelas de plástico, que isso não dá. Com a fricção elas iam derreter e estragar o trabalho. Aquelas escovas de cerdas pretas, mas naturais. E os sapateiros profissionais têm aí umas pequeninas, que até têm assim duas cabecinhas de cada lado e na parte do meio tem uma zona boa para pegar. E o pelo assim alto, preto. Essas são ótimas. Ok. Pronto. Se não haver a escova, vai de braço. Vai de braço. Vai de braço. Com o paninho sem pelo, não é? Exatamente. Com o paninho sem pelo. Portanto, isto para as pessoas não sei se consegue ver lá em casa, isto já é o acabamento encerado. Temos aqui uma pergunta, já te chamou a Lúcia, que eu vou aproveitar para te fazer, que tem a ver com a cera, se não me engano. Vou passar ao verniz e onde é que está o outro? Espera aí. Estão a perguntar se esta cera dá para chão invernizado? Para chão invernizado, não. Não, pois não. Quer dizer, melhora um pouco, fica a escorregar muito mais, é perigoso até para... Pois, mas é perigoso. Porque eu não sei se esta cera tem anti-derrapante. Não, consigo não. Sempre que se puser uma cera tradicional no chão, é melhor a pessoa verificar no rótulo se diz que é anti-derrapante, para evitar quedas. Mas não, eu não faria isso. Mas no chão invernizado se calhar também não é o ideal? Não, fica, se tiver nos risquitos e umas coisas assim fica assim com um arzinho mais... Mais bonitinho. Exatamente. Mas não tarde nada está na mesma. Exatamente. Existem produtos, agora aproveite. Exato. Para dizer que há produtos próprios para chão invernizado, só para a brilhantar, portanto são super fáceis de aplicar. É como se fosse uma cera acrílica, mas para chão invernizado. Tens aí alguma tábua feita com... Vamos para o verniz, não é? Para o verniz. Eu tenho. Ah, está aqui. Vamos então para a aplicação do verniz. Ok. Neste caso já temos... E é? O verniz acrílico. Neste caso já temos aqui, deste lado, em cima do tingimento, tapa pores, que tudo deste, muito bem dado. Vamos amaciar a peça e depois é aplicado ao verniz. Portanto, o verniz. O verniz. Falando de verniz, há vários tipos de verniz. Hoje em dia há uma variante enorme de vernizes e se for... Eu normalmente, quando é em tampos, escolho um verniz mais resistente. Porque... Sim, porque há vernizes para bancadas, há vernizes para chão, vernizes para obras... Há vernizes para barcos, há vernizes para exterior, há vernizes sei lá, para tudo. Portanto, convém na secção dos vernizes e há um corredor cheio de vernizes que é um... É pior que escolher iogurtes no supermercado. Exatamente. Para a pessoa ver se mora horas a ler os rótulos. Exatamente. Mas se a pessoa não sabe, portanto, escolher o verniz ideal para a utilidade que vai dar ao... Sim. Geralmente na embalagem diz se é para madeira de interior, se é para exterior, se é para móveis, para chão... Exato. Além disso, diz se é mato, se é brilhante, se é etc. Portanto, não há hipótese da pessoa levar o verniz errado, mas tem que estar com atenção. Ok. Portanto, temos que amaciar à mesma amaveira. O verniz com o pôr. Neste caso, tínhamos o móvel só com a cera e neste caso já tínhamos dado o topapores. Portanto, agora era só aplicar o verniz e pronto. Temos aqui um pincelão. Um pincelão. É porque só temos 45 minutos. Eu trouxe um pincelão que é para despechar isto. Ok, 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 ok. Super rápido. Não, tem calma. Temos tudo. Temos, não sei se temos. Portanto, o verniz também... Sempre no sentido veio da madeira, não esquecer. E tinge a madeira, portanto, podes aplicar com couro ou sem couro. Exato. E existe meio brilho, mate e acetinato, certo? Exatamente. Nós temos aqui uma amostra para os clientes conseguirem ver. Eu, se calhar, vou inclinar. Bom, eu vou já fechar a lata para não haver desgraças aqui. Portanto, viram a aplicação, é facílima. Ok. Eu normalmente prefiro vernizes aquosos, sempre que possível. E não tenho nada a enganar, é passar a trincha e esperar que segue. Sim, por vezes pode ser preciso. Uma duas mãos, se calhar duas de mãos. Por vezes pode ser preciso duas de mãos, depende também de como é que fica o trabalho da primeira vez, se a madeira chupou muito ou não. Mas sempre, não esquece de passar uma lixa fininha entre as duas, entre as duas. Para ficar mais perfeitinho. Sim. Posso pôr o pincel dentro de água? Podes, podes. Eu tenho aqui esta amostra, que eu não sei qual é a melhor inclinação para se perceber o brilho. Cameraman, diz-me quando é que está a bunda. Consegue-se perceber a diferença? Temos mate, acetinado e brilhante. Correto? Pronto. Aconselhas, este tipo de brilho é uma questão de estética? Ah sim, é uma questão perfeitamente personal. Eu detesto brilhantes, portanto, para mim. Brilhantes também não é brilhante. Estás a perguntar à pessoa errada. Mas se estou a trabalhar para outra pessoa, a pessoa é que escolhe. Ok. Pronto. Principais diferenças, já agora, aproveito, entre a cera e o verniz, a nível de resistência é completamente diferente. Porque se estivermos a trabalhar, se tivermos um tempo de uma secretária ou uma bancada de trabalho que leva mais moças, é preferível a cera do que o verniz? Ou isso não faz diferença? Olha, tem a ver um bocado com a maneira como tu pensas fazer a manutenção. Hoje, como te digo, há vernizes super ricos. Então, se a pessoa gosta de verniz, eu acho que o verniz era o ideal. É a melhor opção. Escolher um verniz bastante duro. Ainda que eu acho que a cera é muito mais fácil de restaurar. É só abrir a lata, pegar na boneca do algodão e estar a andar. Sim, aplicar outra vez e pronto. Pronto. Agora, claro que moças e isso encobre, mas não disfarça. Sim, senhor. Bom, só ia dizer uma coisa que é, antes de a gente começar o móvel, se nós tivermos a intenção de proteger definitivamente de futuras invasões de insetos, portanto, convém imunizá-lo. Isso seria sempre antes de aplicar a tinta. Antes do tingimento? Antes do tingimento. Primeiro passo? Primeiro passo. Um móvel novo que não tenha... Seria tingimento, seria imunidade, se por acaso estiver interessado, depois o tingimento e depois o acabamento. Ok. Começando com tapa-pós ou sem tapa-pós, depois de ser ao verniz. Ok. Portanto, assim é que foi feito o móvel. E agora o que queres dizer? Assim é que foi feito o móvel. Vamos recapitular. Imunizador, tingimento e depois o acabamento. Pode ser ser ao verniz. Exato. E depois vamos falar deste produto também, que é um protetor decorativo, que é, na gíria, o Bondex, porque o Bondex foi quem iniciou esta. Exatamente. Este produto também tem cor e, portanto, pode ser apegado diretamente na madeira. Na madeira. Essencialmente, até quando é no exterior, madeiras de exterior, não esquecer que, e não estamos aqui hoje para falar disso, mas não esquecer de tirar tudo o que é as fibras que estão soltas do ano anterior, etc, etc. Ok. Portanto, agora o que nós fizemos? Vamos aplicar o protetor diretamente com o pincel. Exato. Eu vou levar o pincel. E é em cima daquesta que tu me deste. É em cima deste, que é crume. Exato. Cá está. Agora, isto é rápido e não queria mesmo estar a ocupar muito tempo, porque já estou a ver que o tempo está curto, muito curto. É sempre curto. Não esquecer que é sempre utilizado no sentido do veio da madeira. Ai, desculpa. Eu queria que se visse se dava-te a roubar o produto. Desculpa. Pronto, eu levanto. Sempre no sentido do veio da madeira. Sempre no sentido do veio da madeira. E agora vamos passar a fase seguinte, que eu estou a ficar preocupada com o tempo. Está bem? Não te preocupes. Temos aqui mais uma pergunta. O verniz mate comparado ao verniz brilhante confere menos proteção ou o tipo de perigo de verniz não afeta a proteção do móvel? Não, exato. Não afeta. Ok. A Fátima. Agora vamos entrar propriamente no tema. Agora é que vamos entrar no tema. Que é restaurar o móvel que está estragado. Portanto, aqui estivemos a falar. Mas também para as pessoas perceberem o que é que o móvel que tem lá tem. Exatamente. Como é que foi feito, que é para a gente perceberem em que fase é que a gente vai entrar. Portanto, quando nós temos um móvel para restaurar, vamos primeiro ter que fazer uma análise da situação para saber o que é que vamos empregar, etc. Primeiro, ver se o móvel é encerado ou vernizado. Porque o restaurar é diferente, são produtos diferentes na maior parte das vezes. Como é que vemos? Como é que vemos? É assim. Pegas no móvel, numa parte que estás escondida, porque é para não fazer um disparado. Sim. E com um bocadinho de algodão molhas em álcool desnaturado, por exemplo, e fazes uma bolinha e esfregas. Se o teu algodão, ou um tecido, por exemplo, se o teu algodão... Algo de brote é isto, está aqui, não é? Pronto. Se ele vier escuro e ao mesmo tempo vier com resíduos agarrados, é nitidamente cera. Ok. Se ele não fizer nada, se o móvel estiver muito sujo, o algodão não engana, vai acabar para fazer um bocadinho de sujidade, mas não traz cor, nem traz aquela pasta. Ok. Portanto, se for envernizado. Se for envernizado. Se for envernizado. Até podes fazer de outra maneira, com uma lixa fininha, com um grãozinho, para aí assim um sangue já dá. Fazes também um pequeno cantinho em que esfregas e se a lixa ficar cheia de pastas agarradas é cera. Se ela fizer pó, é porque é verniz. Ok. Porque às vezes a gente tem móveis muito antigos e não sabemos identificar o que é que lá está. Portanto, vamos passar. Que é essencial para começar. A cera. Como é que uma cera que esteja danificada, uma cera que esteja velha, tens um móvel encerado que está a precisar de cera. Já está muito esmorcido. Já está esmorcido. Tens sempre a hipótese daquela cera... Cera líquida? A líquida para hidratar. A outra que eu usei... A cera de patinar? A cera sim, essa de antiquar. Esta. Pronto. Esta cera, dada em cima da cera que lá está, está o problema resolvido. Ok. E o rapaz vai para aqui para não estar a atrapalhar. Que é muito alto. Isto é muito alto. Estou a pegar no desencerador. Cera líquida. Ah, desculpa. São iguais as embalagens. Pronto. Então temos ou cera em pasta ou cera líquida. Se o móvel estiver muito desidratado, como eu disse há pouco, damos primeiro a líquida e depois damos aquela. Mas, normalmente, como esta é uma cera que com o movimento ela aquece e penetra bem... Pode ser o suficiente da aresta? Deve ser só o suficiente. E pode ser o suficiente da aresta só? Não. Desta normalmente só hidrata. Se o móvel for clarinho, hidrata, puxas o gusto, dá um brilhinho assim... E fraquinho, ok. Fraquinho. Pode ser isso que a pessoa pretende, não é? De qualquer maneira, não dá aquele brilho da cera grossa àquela camadinha boa que eu gosto por acaso na cera. Ok. Bom... Agora, se o móvel... Eu tenho aqui uma peça que eu trouxe. Que? Onde a gente pode experimentar aqui algumas coisas. Se o móvel estiver... Isto é numa peça envernizada que eu faço amostras e estrago e volto a estragar... Está a parte de separejar nas tuas mãos. Quando o móvel está danificado na cera e a gente precisa... A cera está feia, tem risco, etc. E a gente precisa de retirar a cera. Mas, simultaneamente, não quer ter muito trabalho para voltar a atingir, não sei o que. Para aplicar mesmo. Tens aqui... Mais uma vez as latas são iguais, vistas deste lado. Exato. Temos um produto que é um restaurador, que é um produto líquido. Existem três cores. Podes misturá-las as cores de origem, que é clarinho, escuro e umas encarniçadas. As fotíferas encarniçadas. Exato. Podem-se misturar. O que é que isto faz? Isto arranca a cera antiga e, simultaneamente, dilui a cera antiga. Tu depois limpas com um papel ou um pano velho e, simultaneamente, ela tinge as fibras. Portanto, se tu escolheres o produto ideal e se a cera for desta tradicional, não estamos a falar de ceras modernas, estamos a falar de ceras antigas. Ela vai, simultaneamente, retirar a camada da cera e, simultaneamente, tingir. E, portanto, a partir dali, tu depois podes trabalhar o móvel dando uma nova camada de cera. Ah, ok. Isto não é só dar este produto. Isto é para restaurar, digamos assim, o... A base. A base. Retira a cera velha. Ok. E o móvel fica a respirar porque isto vai ter... Nós aplicamos. Depois de aplicar, vamos andando no trabalho e quando vimos que ela está a começar a secar, limpamos. Não damos e aplicamos, nem deixamos secar. Portanto, vamos controlar para ela não estar realmente muito seca, de maneira a poder sair o resíduo atrás. Estás a perceber? E, se for preciso, podemos depois, percebemos que ainda tem bocados de cera, podemos voltar a utilizar mais tarde. Para não aplicar. Portanto, ela fica-te já preparada para tu dar a cera porque já uniformizou as tuas manchas todas. Portanto, este também funciona se esta peça que está aqui fosse em verniz velho, porque aqueles vernizes, como falámos há pouco, que não são dos modernos, mas são aqueles que se riscavam e não sei o quê. Utilizando este produto, este não é, este já levou bondex, como tu já viste. Quando eu o apanhei do lixo, ele já tinha bondex. Este bocadinho aqui já está restaurado e é para eu aplicar ali outra coisa. Portanto, quando este é aplicado em cima de verniz velho, além das ceras, portanto, nas ceras, como já disse, tira e itinge. Nos vernizes antigos, ele faz o trabalho de dar cor, restaurar o verniz e dissolvê-lo. O verniz antigo, considerado antigo, tanto que no rótulo diz que não funciona em vernizes menos antigos que 50 anos, porque foi quando aquela geração de vernizes que ainda era feita com restos de goma-laca e, portanto, ele dilui, deixa o móvel também na madeira e dá cor. E depois, a partir dali, podes acabá-lo como quiseres, com o protetor, etc. Portanto, este restaurador de móveis encerados também dá para verniz velho. Ceras ou vernizes velhos? Ceras ou vernizes velhos? Ceras ou vernizes velhos. E depois, então, volta-se a aplicar uma cera? Volta-se a aplicar uma cera ou protetor ou verniz. Ok. No caso... Desculpa. A falar de desencerar, como é que tu desenceras o móvel? Se quiseres ou vais falar disso mais à frente? Ia falar à frente, mas falas já. Não, pronto. Não, se for preciso desencerá-lo todo. Sim, imagina que queres mudar a cor ou queres arrancar... Tens o desencerador. Ok. E aí eu queria dizer que os desenceradores, que deixa-me lá ver qual delas é, é esta. Os desenceradores que são utilizados para estas ceras são específicos. Ter atenção que não são os desenceradores de ceras acrílicas, porque se utilizarem, ao contrário, um desencerador ou decapante de ceras acrílicas para chão, faz uma pasta horrível nestes móveis que fica uma coisa horrorosa para sair. É pior ainda para tirar. É pior ainda, portanto. Comprar o desencerador... Próprio para palmas. E aí tiras a cera definitivamente e fica limpo. E como é que funciona? É aplicar... Eu não uso este normalmente. O que eu usava era com palha de aço e não molho numa tigela e depois vou passando em movimentos circulares e limpo. É limpar? É remover só a cera? Exato. Imagino que este será da mesma maneira, mas pronto. É um desencerador e de certeza que será... Sim, o sistema é o mesmo. Além de... Portanto, para ceras parece que temos tudo, não é? Falámos de desencerar... Desencerar, dar o canário e dar a cera depois por cima. Sim. Isto era restaurar um móvel de cera com danos, em que a gente precisa mesmo de tirar a cera. Ou com aquele trabalho ou então só com o restaurador. Com o restaurador. Verniz. Ok. Se o verniz tiver danos pequenos, portanto, o verniz está feio, está desenchabido, está não sei o quê. A outra lata que está aqui... Isto dá para abrir? Ou tens aí? Dá, dá para abrir. Tens aí, há uma aberta? Não. Ah, pois. Não tem. Ah, pois. Ah, pois. Portanto, imaginando que a gente tem um verniz que está a precisar de ser renovado... Só. O que é que o verniz é precisar de ser renovado? É baço, riscado... Tem alguns risquinhos superficiais. Ok. Está mesmo com um ar de envelhecido ou pelo menos de descuidarmos, não é? Ok. Portanto, isto é um produto que dá para fazer como se fosse aplicado com verniz de boneca. Portanto, ele utiliza-se com... esfregando. É como se estivesse a polir ao mesmo tempo que a polícia. Exatamente. Ele dá... É preciso uns bons bracinhos para isso. Não é preciso... Eu também tenho... estou a trabalhar a uma velocidade grande, mas pronto, imagina... Portanto, isto não é um líquido, isto é um... fica aqui uma película... É um polimento, digamos assim. Que faz uma espécie de um polimento e deixa simultaneamente o brilho, não é? Ok. E seca. Isto seca muito rápido. Ok. Portanto, da maneira de das brilho a um verniz que está já, coitadinho, a caída tripéça, muito triste e... portanto, este... Portanto, ele dá sempre brilho. Dá-se um móvel. Sempre o seu móvel for baço. Se o teu móvel de verniz for baço, for verniz mate, fica ali uma ótima mancha muito brilhante. Ok. Então é isso que nós queremos. Ou fica... Ou fazes nele todo... Só para móveis e vernizados com brilho, não é? Ou fazes nele todo, exato. Só para móveis e vernizados com brilho. Ok. Ah, então estás a dizer nele todo porque tu podes aplicar só na zona que está... Tu podes até ter um móvel encerado e querer dar-lhe o aspecto de verniz e, portanto, isto funciona em cima de cera. Ah é? Então, das-lhe a mesma com um bocado de energia e o móvel fica-te muito mais brilhante. Ok. Tá bem. E podes fazer uma zona pontual e a gente só tem aqui um bocadinho que está arroçado, de passar o braço, por exemplo, uma secretária, estar ali... Sim, depois vais desbatendo, aplicas ali mais com maior quantidade e depois vais desbatendo mais para não ficar ali uma zona muito brilhante e a outra parte meio abaça. Ok. Pronto. Isto é como se corrige normalmente um verniz que não está muito estragado. A partir daqui tu fizeste isto tudo, mas não chega. Mas não chega. Porque o teu móvel estava riscado, tem bichos, tem pernas partidas, é uma desgraça. Ok. Portanto... Vamos para os perros pesados. Vamos para os perros pesados. Então vamos começar pelas manchas. E então, nas manchas a gente tem a hipótese de... Onde é que está o das manchas? A gente tem a hipótese, se for mancha que está na própria madeira, mas que está abaixo do verniz, que é o caso, por exemplo, como temos aqui o caso das manchas de cobre, estes produtos, neste caso, dás ou com um pano levezinho ou dás com uma palhadaço muito fininha, ou de levezinho. E ele vai penetrando sempre. Ok. Se tu fizeres em movimento circular, porque é uma zona redonda, tenta não carregar muito e a seguir desbates logo no sentido do veio da madeira. Ok. Mas, se fizermos num cantinho, temos que fazer no tampo todo, porque ele ali vai ficar mais saturado, mais... e, portanto, vai tirar as manchas, mas vai-se notar que aquele bocado está trabalhado e o resto não. Ok. Esqueceu, ou ali, esqueceu, ou isso, pronto. Ok. Além destas manchas, há as manchas escuras, e nas manchas escuras há o aclarador, que, estou a vê-lo de costas, é este, exato, que, é claro, a parte, por exemplo, imagina que tu fizeste uma... tiraste uma cera, tiraste-o da lixaste, etc., chegou uma altura em que a própria madeira tem... pode levar o acabamento por cima e fica feio. Vai-se notar. Portanto, podes sempre acelerar a zona que está mais escura com o aclarador, e, portanto, com atenção, porque não é pôr o aclarador e ir embora. É ficar atento à reação que o aclarador faz com aquele tipo de mancha, com a profundidade da mancha, etc., portanto, faz-se uma experiência para ver quanto tempo é que a mancha vai desaparecer. E tentar que não fique, se a mancha tem contornos nítidos, tentar esbater... Por exemplo, não fazer uma coisa muito contrária ao veio da madeira e muito redonda, por exemplo, porque depois vai ficar... vê-se ali uma mancha que não é do filme, não tem a mesma continuidade. Portanto, tentar sempre seguir... Eu uso muito as escovas de dentes antigas, as velhas, e para tentar pôr neste tipo de manchas e seguir o veio da madeira. Mas estou sempre atenta, não me vou embora e deixo ficar isto a trabalhar. Cada aclarador tem o seu tempo de atuação, isto diz 10 minutos. Deixa-me só mostrar aqui bem para... Portanto, este produto, se nós... Se nós tirámos o verniz, tirámos a série, afinal a mancha não está em nenhum desses... Não está no acabamento... Não estava no acabamento, certo? É, o aclarador, porque ele penetra na fibra da madeira... E vamos trabalhar ali naquela zona, não vamos andar a alimentar com muita calma. Exatamente. Vamos trabalhar aquela mancha, propriamente. Aquela zona. Bom, agora vamos falar dos bichos, dos insetos. Se entretanto o móvel estiver picado e a gente notar que o bicho está vivo porque tem serradura, tem que matar o bicho e, portanto, há vários produtos no mercado... Que formas é que nós sabemos que o bicho está vivo? Ouvimos o... Normalmente, há uns que se ouvem, então, nas noites secas, nas noites sem barulho, mas o bicho não está vivo, o bicho hiberna e, como o bicho hiberna, há alturas em que ele está calado e, portanto... Ok, nós pensamos, não, não tem bicho, ele está a dormir. Mas está a dormir, não, exato. E, portanto, nessa situação, é por isso que normalmente o período de incubação destes bichos é 21 dias e, normalmente, por uma segurança, muitos destes produtos pós-xilófagos são para uma utilização de uma vez só, mas os profissionais que vão à nossa casa com aquelas máquinas dizem que duas vezes é que é. Qualquer maneira, a maneira de dar, ou fazes pincelando ou fazes por injeção nos buracos e, sendo assim, também não precisas de injetar todos os buracos, fazes uma rede de dez em dez centímetros porque o líquido é entranha e estes têm até um cá em cima... Ah, pois ele costuma ter uma... Tem uma bichazita para a gente aplicar no buraquinho, por acaso este não trouxe, mas tem. Mas este produto, então, porque, imagina, eu tenho um móvel envernizado, eu não posso aplicar isto em cima do verniz, isto não vai fazer nada, tem que ser de madeira crua. Se tiveres, sei lá, tens um rádio antigo e tem buraquinhos num determinado sítio, portanto, tu podes eventualmente tentar, mas pouquichinhos, podes eventualmente com este, com a bichinha, tentar, nananã, depois de vários dias veres que não há... até retocar os buraquinhos, depois com as massas que a gente vai falar e, portanto, mas é diferente se for um móvel que está todo minado, isso não há... tens que mesmo tirar o verniz todo e tens que o tratar mesmo, porque ele tem que ser pintado com o próprio líquido para imunizar. Exatamente, é mesmo enxercá-lo com... Exato, enxercá-lo. E quando ele está a trabalhar, o produto está a trabalhar, podes envolvê-lo naquele filme, naqueles filmes transparentes, nunca plástico e filme... Ah, a película de plástico para... Sim, para que ele não evaporte tão rápido e para ele ser mais forte durante mais dias. Depois de seco, então aí podes trabalhá-lo, mas à partida eu faria duas... Duas aplicações. Duas aplicações. 21 e 21 dias passados eu voltava a fazer. Ok. À partida. Mas pronto, este é... Para ter a certeza que... Para ter a certeza, porque há uns que estiverem no ovo, se não lhes tocar o líquido, só os vapores, eles não passam através da queratina do ovo e o bicho não morre. E quando acorda vai fazer o caminho para o outro lado. Exato, pois já envernizámos um móvel e entretanto ele acorda... Vai fazer buracos do outro lado. E vai fazer buracos do outro lado. Pronto. Além disto, temos agora os rasgos, portanto, o que é que a gente tem aqui? Ah, mas já falámos das manchas, dos insetos, há um outro produto que tu tens aqui que é o... Há o endurecedor. Exatamente. O endurecedor serve para madeiras que estão porosas e frágeis e portanto ele é um líquido que entra, penetra na madeira e cristaliza lá dentro e fortalece. É como se fosse uma resina. É como se fosse uma resina. Exato. E portanto ele vai encorpar a madeira porque ela pode algumas vezes... Normalmente o bicho danifica muita madeira. Exato. Esfarela mesmo. Quando nós pegamos na peça ela desfaz. Exato. E a madeira antiga também às vezes já está tão antiga que até... Já é tão velhinha que já... Pronto. Isto é um produto que aplica-se, ele penetra em profundidade. Também pode ser com uma seringa também se pode dar umas injetadelas lá para dentro. Portanto isto depois quando seca fica transparente e o que acontece é que ele vai endurecer e tudo que estava vazio fica preenchido e portanto a peça fica mais fortalecida. Fica mais robusta. Sim. Estruturalmente é mais robusta. Exatamente. Agora, temos os como, faltam cinco minutos. Não, dois temos. Não, não te preocupes. Não te preocupes. Bom, vou falar dos mais fáceis. Agora vamos falar de uma coisa que a gente não falou ainda foi como é que retira o verniz. Ah, exatamente. O retirar do verniz. Já falámos do retirar da cera, do desencerador, do retirar do verniz. O retirar do verniz tens as hipóteses manuais, que é raspa aqui, especialmente os vernizes antigos. São fáceis de raspar? São fáceis de raspar. São fáceis de raspar. Quebram muito fácilmente. E eu quanto mais não seja a primeira, a parte principal vai de raspador, que é mais fácil, depois aspira-se e pronto. Mas tens sempre a hipótese, a do decapante e a da lixa. Ok. A da lixa, como todos já sabem, quem lida com móveis há várias gramagens de lixa. Portanto quanto maior o número, não, quanto mais pequeno o número, maior a gramagem, mais grossa, não é? Portanto quanto mais alto o número, mais fina. Correto? Por exemplo. Tu sabes porque a numeração, a razão que explica a numeração? Deve ter a ver com os grãozinhos, não? Porque também da... Aquilo é uma medida por centímetro quadrado, a quantidade de grãos. Portanto, quantos é que cabem num centímetro deste tamanho? 80, a gramagem é 80. Se forem grãos muito fininhos, consegues lá meter 150, 200, 400. Ok. É tão bom. No mesmo espaço. Ok. É mais fácil de fixar assim. Ok. Porque às vezes a gente baralha... Acho que é ao contrário, só quando vai a palpar é que vê. É que se percebe. Portanto, além disso, além da lixagem, temos o decapante que vou guardar para o fim. Também temos a hipótese de, depois de dar o decapante, da maneira que eu já vou dizer, vamos... Nas zonas redondas e com... Podemos utilizar estas escovinhas. Um móvel muito trabalhado. Trabalhado. Isto ajuda. Ok. E pronto. E agora vamos falar dos decapantes. Ora, decapante... Onde é que está o decapante? Eu dou conta. Estou sem lata pequenininha. Pronto. Como é que isto funciona? O decapante é um derretedor de tintas e de lacas, porque se a coisa... Se a peça tiver uma tinta lacada grossa ou um verniz grosso... Estar a lixar o que mais temos de lixo. O que mais temos de lixo. O decapante é... Agora há decapantes mais ou menos... Menos agressivos, mas antigamente eram muito agressivos. Não se esquecer de usar luvas. Não se esquecer de máscara. Um aventalinho também dá jeito, porque a roupa também não gosta. Ok. E possível em gel, porque nas superfícies verticais é muito mais fácil dele não pingar. Ok. Como é que se aplica o decapante? O decapante usa-se em cima das ditas madeiras que estão rachadas, que estão estaladas, etc. Pinta-se com uma trincha. Normalmente até utiliza uma trincha dessas de nylon. Nylon, destas. Dessas de nylon. Espera-se. Agora, nem todas... Espera-se. Espera-se. Agora, nem todas as coisas têm o mesmo tempo. Aqui diz sempre... 15, 20 minutos. Conforme o decapante tem prazo. Exato. E o prazo, o mesmo decapante, na tua casa, podes usá-lo com 10 minutos ou com 30, porque depende da espessura e do produto. Portanto, a pessoa não pode pintar o móvel todo com o decapante e ir almoçar. E dar uma volta e depois esperar que aquilo... Porque, primeiro, ele faz o trabalho no seu tempo, específico para aquela situação, e depois volta a secar. E depois, quando a pessoa vem, tem que tirar ainda decapar o próprio decapante com a tinta que ela estava. Portanto, o decapante faz uma experiência num quadradinho e vês o tempo que aquilo... Ele começa a fazer bolhas, explode, o que é que acontece? Não, ele enruga a tinta e amolece-a. E tu depois vais com uma espatulazinha... Portanto, quando ela ficar mola, tens que tirar logo. Quando ela fica mola, exato, e tiras e põe um papel velho, ou para o lixo. Portanto, e vais rentar a madeira sem danificar. Eu costumo sempre lixar os bicos das espátulas num esmeril, que é para não ter bicos, porque, normalmente, esta parte, às vezes, no entusiasmo risca. Ou então, podes usar o raspador, que é mesmo para isso, não é? Portanto, o decapante é ótimo, essencialmente, para coisas que dão muito trabalho, a lixar e que são mais grossas. Ok. Mas não invalida que depois do decapante ainda se passe lixa? Que ele não tira completamente? Agora, depois de tirares o decapante, eu normalmente... Este, por exemplo, e esta marca sai com água. Depois limpas o móvel... Ah, mas tens que pavar o móvel? Tens que neutralizar o trabalho. Há bocadinho, esqueci-me de dizer, no desencerador, quando nós utilizamos o desencerador, no fim de ter desencerado, nós temos que neutralizar o trabalho dos produtos feitos. Exato. Portanto, tu vais ter que limpar o móvel depois novamente. No caso, o desencerador utiliza normalmente álcool. E neste caso, este por acaso é com água. Ok. Mas há uns que é com outros produtos, com diluentes e não sei o quê. Portanto, seguir sempre o que está no rótulo. Depois de limpar, passar sempre com água? Lavar o produto com água? Sim, senhor. Agora... Também há a pistola de ar quente. Ah! Também ajuda. Obrigada. Também ajuda. Fiz tanta questão e esqueci-me dela. Tens a lixelada elétrica, mas os nossos clientes já conhecem também. Não, a pistola de ar quente não é um secador, isto faz uma temperatura... Sim, não é para secar o papel, por favor. Não é para subsidir o secador sem-se variar, porque isto queima mesmo. É preciso usar... Isto pode ser utilizado, por exemplo, naquelas portas antigas grossas... Lanchadas com 5 camadas de tintas já. Verniz, montes de verniz há uma data de tempo. Isto, no fundo, faz uma temperatura que amolece. E, portanto, também temos que ter cuidado para não aproximar muito, porque senão depois também queima. Portanto, temos que ter cuidado... Manter uma distância... Manter uma distância... Também tem que estudar por experiência para o produto que temos. E, depois, à mesma com a espátula, a gente ao pôr espador, a gente retira o que está sujo. É preciso ter muito cuidado com os vapores que saem da tinta. Não usar máscara... Ah, pois! Eu nunca usei em tintas dessas. Eu já usei... Eu uso isto para montes de coisas, até para secar rapidamente os móveis para me despachar. Sim, sim. Nós também fazemos esta batata de vez em quando. Mas, realmente, nunca me aconteceu estar a fazer com uma tinta que... Pronto, mas aquela era outra hipótese, sim senhor. Mais! Pronto, agora vamos aos riscos, aos buraquinhos e não sei mais o quê. Ai, deixa-me... Então vá! Está bem. Está bem, está para aí alguma coisa para a gente responder, é? Posso fazer uma pergunta antes disso? Podes? Eu... O tempo... Eu é que... Vocês é que podem estar... Há um senhor que me pergunta... Diz que já utilizou essa lata da Xilazel. É apenas para utilizar em madeira velha? Qual o melhor produto para enriquecer uma madeira nova? Para endurecer uma madeira nova? É esta. Há nova? Enriquecer em que sentido, Pedro? Consegue nos dizer? Porque a madeira pode ser... Há resinas para isso, mas não... Sim, aliás, até há acabamentos que são tão resistentes que enriquecem a madeira. Há caímos... A cola branca, por exemplo, também ajuda a enriquecer uma camada de cola... Sim, mas não sei... Mas não sei... Produtos para enriquecer, tirando os endurecedores... Mas nós vamos ver... Eu não sei responder a isso. Nós vamos estudar melhor para responder a isso. A madeira nova, normalmente não. Bom... Sim. Agora, se... Temos aqui o problema dos buracos e dos danos estruturais que podem acontecer... Está na madeira depois de a gente ter feito... Chegado à madeira mesmo... Agora é preciso... É preciso... É preciso... Os buraquinhos do carujo, partindo do princípio que as lá não estão, nós temos os botumes... Estão ao vivo... Podemos preencher com as massinhas os botumes para preencher a madeira... Estão por aqui... Esta cola que está aqui uma aberta, que se vai ensaiar para mostrar... Esta é uma cola que cola... Ela chama-se massa, mas é uma cola... É uma massa e cola... É uma massa e cola... Ela tem... Nós em Portugal temos... É massa e cola... É uma massa que cola... Nós temos... Em Portugal começámos a chamar mastica... É a tal cena da... Os estrangeirismos... Exato... Estava aqui um bocadinho a estragar... É uma massa... Que nós podemos usar... Estragar aqui o teu... A tua bancada... Ah... Bom... Conclusão... Esta massa... Traz... Vem aqui dentro... Embaixo... Vem a resina... Colorida... E em cima... Vem o endurecedor... Portanto... Esta peça que está aqui... De plástico... Que já tenho aqui... A minha estragada... É... Onde a gente vai fazer a mistura... Desculpa... Estava a dizer para... Não teres pressa... Porque temos tempo... Estás para cá... Obrigada... Mais regadinho... Estou aqui no trafego... Não temos... Bom... Quando for para o trabalho... Eu digo... Pronto... Já chega Isabel... Então vá... Portanto... Nós temos em baixo... Uma resina... Onde é que está aquele pauzinho... Está aqui... Está aí... Que... Normalmente... Porque a lata está parada na posição horizontal... Traz mais resina em cima... E outra... Tem que se mexer... Tem que se mexer bem... Portanto... Ela tem este aspecto... Se ela mexer a mal... Há quem goste deste jeito... Eu gosto... Se não é o meu caso... Pronto... Ela tem este aspecto depois de misturada... Ok... E... Para preparar... Não se pode fazer muita quantidade... Porque ela seca muito rápido... E endurece muito rápido... E portanto... Isto é... Mais ou menos... É uma medida... A medida disto é uma colher de café... Para um... É uma colher... Uma colher de sobremesa... Para um grão de café... De... Do endurecedor... Do endurecedor... Vão lá... A ver se este ainda está bom... Espero que este este esteja bom... Eu vou tapar isto... Não... Vamos pôr outro... Isto já está... Uh... Vai tapar? Não pode até assim tanto os cheiros... Pode... São muito... Cheirado e lento... E aqui... Está de uma gotinha... Este endurecedor também... Já fez muitos quilómetros... Sabes... Pois... Bom... Ok... Normalmente... É uma... Uma quantidade... É uma colher de sobremesa... De... De resina... E um grão de café... De... De endurecedor... De endurecedor... Agora... Exato... Eu quando quero... Muita rapidez... Porque quero... Estes baixar de pressa... Que é o caso... Podes pôr um bocadinho mais de endurecedor... Mais um bocadinho de endurecedor... Mas isso vai secar bem rápido... Vai tão rápido... Não vai dar tempo para trabalhar... Mas... Exato... Mas aqui também... Se for uma coisa grande... Convém... É... Aqui o que se pretende... É que realmente seja rápido para se ver a mudança... Ora... Aquela tabuíta que eu trouxe... Está aqui... Aqui... Já temos uma... Uma... Um bocado que está seco... E ela fica bem dura... Fica dura dura dura... E... Ela serve... Ela cola... E preenche... Ok... E eu... Vou aplicar... Este bocado... Aqui... Está aqui um buraquinho pequenino... Mas a gente vai aplicar... Pronto... Isto é um... Foi um exagero de cola... Na esporte... E este... E com uma espatulazinha... Ficava melhor... Mas também... Mas aqui... Não vou estragar a espátula... Que isto fica agarrado à espátula... Pois é... Bom... O que é que acontece com esta pasta... Ela enrijece muito rápido... E como ela cola... Como estão a ver... Eu tinha colado aqui um bocado... Deste pauzinho... Há bocado... Ela pode servir... Por exemplo... Uma perna de uma cadeira... Que está partida... E que nós vamos fazer... Vamos introduzir... No máximo... De um lado e do outro... A massa... Depois agarramos... Da maneira que pudermos... Fixamos... E depois ela... O que sobrar... Nós vamos ter que... Cortar... Agora... Eu vou-vos mostrar... A rigidez... Desta parte... Que já está seca... Se eu quisesse lixar isto... Agora... A minha lixa... Ficava toda rasgada... A minha sugestão... É que... Quando a massa... Começa a ficar rígida... Que fica... Está naquela fase... Tipo... Um plástico macio... Eu normalmente... Com um x-ato... Tiro logo as partes... As partes... Bicudas... Porque depois... É muito difícil trabalhar... De tão rija que ela é... Ok... Então aconselhas mais... Para... Para... Fixar uma peça... Que está solta... Eu uso isto para tudo... Quase... Primeiro... Porque é muito rápida... Agora... Para um... Para buraquim de coisinhas... Não... Isso é... Usa... Normalmente... A massa de madeira... Ou os botões... Agora... Quando é uma coisa que precisa de preenchimento... Simultaneamente... Força... Ou força... Eu utilizo isto... Porque isto é... É realmente... É... Uma... Uma dobradiça... Que arrancou um bocado... A porta... E trouxe... E a porta caiu... E ficou um bocado de madeira... Agarrado à dobradiça... Nós podemos refazer... Com uma massa... O espaço todo... Com aquela massa... Acertar... Eu uso muito... Aquele mini barbequim... O Dremel... O Dremel... Que... Que eu adoro... E faço tudo... A maior parte das coisas... Que trabalho com barbequim de minucia... São com isso... Podes trabalhar... E fazer a caixinha... Tens aqui? Não... Trouxe este... Foi o rato... Ah, está aqui... Ah... Uma que não... É para mim este... O meu está velho... Exatamente... Com isto... Com as pecinhas todas... Que estão cá dentro... A gente pode fazer isto... Podes fazer tudo... A nível do móvel... Se faltar um bocadinho... Numa peça... Por exemplo... Se for um trabalhado... Se faltar uma pecinha... Podemos encher com esta massa... Exatamente... E depois com a Dremel... Com muita arte... E com as desenhas... Marcas... E fazer a escultura... Exatamente... Sim senhora... Ok... 2 minutos... Ah... 2 minutos é bom... Deixa-me só pôr a máquina aqui... Para se ver melhor... Esta? Ya... Pronto... De lixar... Há bocadinho... Não falámos... Mas se a gente pode usar... Além do bracinho... Sim... Felizmente... Criaram as lixadeiras elétricas... Deixa-me por aí... O rato... Também... O mouse... Também é muito simpático... Para as senhores... Trabalharem coisas mais minuciosas... Muito mais fácil... E pronto... E agora... Só vamos falar... Daquelas pequenas desgraças... Que é por exemplo... Um risquinho... Que dá... Só mesmo o risquinho... Que passou ali... E a gente... Com uma canetita... Passou a unhaca... Pronto... Podemos corrigir... Podemos corrigir... Só com a caneta... É isso? Com uma canetita... Passa-se a canetita... E depois passas o dedo... Para limpar... Está bem? Ok... E com... Com esta cera... Que é uma cera... Que por aquecimento... A cera será... Para coisas mais... A cera... Por exemplo... Um rasgo no verniz... Tu escolhes a cor do verniz... Portanto... Uma fissura... Por exemplo... Uma fissura... Uma zona envernizada... Escolhes... Acertas... Com duas barras destas... A cor igual... Esfregas no sítio... Ou então... Amoleces com o secador... E passas com uma espátula... E quando ela arrefece... Passas uma flanela... Tudo que está fora desse rasgo... Vai agarrado ao pano... E nesse vídeo... Ah ok... Portanto... Isto é perfeito... E se nós não quisermos... Mexer no acabamento... Já tomou... Às vezes é só um risco... Num tampo... Só um risco... Ficar ali... Olhar para a gente... E a gente olhar para ele... Isto é descrível... Estas coisinhas servem... Para resolver tudo... Ok... É assim... Nós conseguimos... Seguir o nosso plano... Falámos tudo... Não falámos... Da cola branca... Mas a cola branca... Já toda a gente conhece... Toda a gente sabe... É para colar peças de madeira... Para colar folha de madeira... Ok... Pronto... Olha... Eu espero que... Posso só responder... Se houver aí perguntas... Eu posso responder por mail... Se quiserem... Há um... Espera aí... Há um senhor que está a perguntar... Como é que se tiram as manchas escuras... Ah... Uma senhora... Uma senhora... Maria... Causadas pela... Pela água... Pela umidade... Uma mancha escura... Uma mancha escura... De... 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 Debaixo do verniz... Ou por cima de um verniz... Ou na madeira... Debaixo do verniz... Não é? Deixa-me ver se eu aprendi... Espera aí... Portanto... Se for debaixo do verniz... Maria... 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 Uma mancha escura... Que estiver debaixo do verniz... É preciso arrancar... Vai ter que arrancar o verniz... Não dá para tirar uma mancha escura... Que está por baixo do verniz... Mas pode experimentar... Agora se a madeira tiver só... Porque se for fungo mesmo... Que se desenvolveu... Debaixo da madeira... Tens que mesmo... Tens que tirar o acabamento... E depois tratar a madeira... Uma mancha branquinha... Normalmente é... Pode... É à superfície... Exatamente... E se com o restaurador... A gente... Ela vai penetrando... E vai saturando... Conseguimos corrigir... Agora se for... Preta... Negra... Normalmente já é... Porque está por baixo do... Acontece muitos de vezes... A umidade entra no verniz... O verniz fica a tapar... Mas o... Mas ela está lá por baixo... O fundo entra lá por dentro... É isso... Ok... Obrigada Isabel... Está tudo? Olha... Há mais perguntas... Há aqui muitas perguntas... Mas nós respondemos no final... Não sabem que nós... Acabamos sempre por responder... A todas as questões... Fizemos muito Isabel... Muito obrigada... High five... Dá um high five... Para seguir... Ok... Muito obrigada... A todos... Por terem estado connosco... Mais uma vez... Já sabem... Que... Este é o último workshop... Desta temporada... Porque vamos voltar... Em setembro... Portanto... Fiquem atentos... Ao Facebook... Ao nosso site... Há de aparecer... Novidades em breve... Portanto... Boas férias... Façam muitos projetos... Para depois terem coisas... Para nos contar... E... Até setembro... Até breve... Dois minutos... Tchau... 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 Tchau...